Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto Ormenzinda do canal Força na Peruca e eu vim trazer uma resenha surpresa pra vocês. Eu não ia gravar sobre ela agora eu ia continuar na sequência dos outros cabelos que vocês escolheram do vídeo anterior que é o Rua, Paulista, etc e tal mas me deu vontade de resenhar sobre esse cabelo aqui, muito bonito que eu noto que as meninas tem muitas dúvidas sobre ele então eu resolvi antecipar um pouquinho e trazer uma resenha desse cabelo aqui que acabei de colocar, não tem luz, acabou a energia aqui na minha cidade então eu tô aproveitando a luz natural, fui lá, coloquei o cabelo e tô aqui resenhando pra vocês, tá? O cabelo que eu vou resenhar pra vocês, esse cabelo aqui faz parte da coleção da Superstar o modelo se chama Brazilian Plus, ele estava aqui, só que eu tirei, né? olha só, ele é composto por 8 telas essas telas tem 22 polegadas, são 3 telas de 22 polegadas duas de 24 e duas de 26 polegadas o pacote é super grande, tá vendo? ela faz esse efeito aqui ele é grande pra caramba a cor que eu estou utilizando é T2-613 aqui em cima é a cor 2 e aqui 613, que é o famoso olho platinado, tá? é... vocês devem ter visto que na resenha anterior eu utilizei um cabelo com fibra Yaki né? o Blow Out Strange e tipo assim, ele me fica muito bem com o meu cabelo é diferente desse cabelo aqui ele tem uma textura bem lisa aqui em cima então eu tive uma certa dificuldade de misturar ele com o meu cabelo eu comecei, mas eu decidi terminar com vocês então o que eu faço? eu uso essa pomada uma pomadinha pra cabelo cacheado cabelo liso, tanto faz ele é pra baixar a raiz pego uma escova de dentes passo uma pequena quantidade da pomadinha essa pomadinha é nacional, gente ela tem um tipo meio internacional muito barulho ela tem um design meio internacional mas ele é nacional aí eu passo aqui na frente só um pouquinho e pego um lenço e amarro pra baixar um pouquinho a raiz tá? eu faço isso pra poder dar uma baixadinha na raiz porque ela dá diferença enquanto isso até gostei do visual tomei a pin-up hoje tomei a vintage hoje como vocês podem ver deixa eu continuar falando desse cabelo olha ele vem com oito telas e olha só aqui todo o cabelo tá pra frente deixa eu colocar ele de lado nossa tá tudo aparecendo aqui tá dando pra ver, pessoal? espero que sim, tá? esse aqui é o quintal da minha casa o lugar que tá com melhor iluminação porque não temos energia gente, o loiro desse cabelo é muito natural tipo assim, eu achei muito bonito ele não tem mechas nem nada disso é um loiro bem claro lembra bastante o cabelo do Pablo Vittar olha só ele é super macio ao toque extremamente macio tem algumas áreas dele aqui que é a transição do preto pro loiro que a gente tem a impressão de ser meio esverdeado mas acho que é uma característica porque tá acontecendo a transição do preto pro loiro não vem uma quantidade super significativa de cabelo não vai ficar um cabelo extremamente volumoso tá? mas vem uma quantidade relevante de cabelo cheio de barulho externo mas é porque como não tem luz aí os vizinhos vão sair pra poder conversar as crianças vão sair pra andar de bicicleta todas essas coisas então a mim cabe gravar uma resenha pra vocês olha, coloquei tudo pra frente o caimento dela é muito bonito achei bem natural bem macia sabe? mas o brilho dela aqui em cima eu confesso que eu não gostei muito eu achei muito escura pra ser cor 2 porque a cor é T2 613 olha só, tirei o lenço vamos ver aqui como é que ficou é, ficou bom, olha tá vendo? vai ficar assim tem que ficar bem baixinho mesmo o cabelo eu acho que a cor aqui em cima é um pouquinho brilhosa demais tipo o brazuca quem já utilizou o brazuca acha ele um pouquinho brilhoso na parte escura é praticamente o brazuca lisado vamos dizer assim então eu acho um pouquinho um pouquinho, é um pouquinho brilhosa demais em cima tá? mas o loiro dela é maravilhoso muito bonito mesmo não tem porque ficar insegura achando que vai ficar com brilho artificial olha aqui o céu tá lublado e tal mas é luz natural olha só olha a transição do tom escuro dele pra quem tem cabelo crespo e quer utilizar o cabelo natural fazendo o acabamento frontal porque esse cabelo não vem com nenhum acabamento é é um pouquinho complicado mas igual eu mostrei pra vocês só passar um gel que que ajuda a abaixar a raiz que vai ficar esse esse visual aqui tá? eu senti falta de um pouquinho mais de cabelo então acho que fica legal se você utilizar dois pacotes por exemplo mas dentro desses dois pacotes você utilizar um pacote meio acho que dá um um volume bacana tá vendo? olha só eu ia mostrar o passo a passo da colocação mas eu não mostrei porque a energia acabou então eu fiquei com receio de até o final do processo já estar extremamente escuro não dá pra fazer isso aqui no quintal né? e não conseguir chegar até o final do processo de finalização tá? no mais gente é quando a gente olha ele no pacote a gente tem a impressão de que vem uma grande quantidade de cabelo mas é um um volume normal volume normal e saudável tá? eu senti dificuldade porque eu acho que ele é extremamente liso aqui em cima então pra mulher que tem o cabelo mais liso eu acho que fica mais fácil de mesclar caso for utilizar mas tem vários outros tons que ficam muito bonitos também tanto mulher branca quanto mulher negra eu gostei mesmo acho que até combinou com o meu look meio pin up aqui mas eu acho que eu utilizaria pelo menos um pacote meio é acho que eu utilizaria um pacote meio pra dar mais volume aqui mas eu achei ele bem bonito bem bonito mesmo assim logo que a gente coloca ele parece um cabelo ao mesmo tempo que macio extremamente macio e suave ao toque ele dá a impressão de que não embola com tanta facilidade então isso é muito bom isso é muito bom mesmo então eu acho super super de boa eu tenho que parar de ficar passando a mão no cabelo o tempo todo enquanto eu tô gravando porque então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa resenha que ela possa influenciar positivamente caso vocês venham adquirir o Brasil em algum momento tá aí a resenha tá aqui a cor tá eu confesso que se você puder utilizar um cabelo desse em cor escura eu não sei se eu utilizaria porque eu acho ele extremamente liso ele tem uma textura muito lisa parece liso europeu sabe eu não sei se com o passar dos dias e das semanas ele vai ficando mais áspero mais grosso e isso torna a utilização mais natural para usuários de pele negra por exemplo mas eu acho o liso dele muito muito liso mesmo sabe muito liso então eu não sei se eu me sentiria totalmente segura utilizando esse cabelo eu espero que vocês gostem do vídeo tá bom um abraço tchau tchau